Então gente, como eu comentei com vocês lá no canal, nós vamos ter a Semana da Leitura Mágica. E o que seria a Semana da Leitura Mágica? Então, não sei se vocês já ouviram falar sobre o projeto de leitura mágica, que seria ler um livro por dia. Eu não teria condições de ler um livro por dia durante um ano, eu acho muito legal. Mas eu decidi, pra começar, vamos ver como é que a gente faz aí durante uma semana. Quem sabe a gente faz aí, de repente, mais futuramente um projeto pra 15 dias, 30 dias. Vamos ver. Então, eu vou selecionar junto com vocês quais são os livros que eu irei ler durante essa semana. Vou tentar mesclar aí os tipos de livros, vou ver se eu coloco alguma HQ, alguma coisa mais leve, algum livro literatura brasileira. Vamos dar uma pincelada aí, vamos pegar um pouquinho de cada pra não ficar muito cansativo. E livros finos também, né? Pra poder facilitar a minha vida. Nós vamos, então, escolher juntos os sete livros que eu vou ler essa semana. Ai, ai, o que que eu escolho? Deixa eu ver. Esse livro aqui, Gênesis. Esse livro, Gênesis, tem 170 páginas. Não sei, vou deixar ele aqui separado. Vamos, então, dar uma olhada aqui. O Visconde Partido, do Ítalo Calvino. Sem páginas, praticamente. Sem páginas. Eu acho que é interessante. Esse aqui eu vou separar. Esse aqui é quase certo que eu vou ler. Aqui em cima, eu tenho alguns livros da coleção da Folha, que são fininhos. Eu não sei se eu seleciono alguma HQ. Eu tenho Pêlulas Azuis e a Gigantesca Barba do Mal. Ou então, eu não sei se eu releio. Essa daqui, ó. Ousadas. Eu li, tem um tempo, mas eu quero ler pra poder fazer a resenha. E tem tanto tempo que eu li, que eu não me lembro. Aí, agora eu quero fazer, anotando os nomes das personagens. Eu acho que eu vou ler esse aqui. Ele tem 130 páginas. Bom, vamos separar esse. Então, tem essa aqui do Neil Gaiman também, que eu comprei numa promoção e nunca li. Que fácil. Bom, vamos separar também. Vamos ver aqui embaixo. Vamos separar uma literatura brasileira. Tem o Ariano Suassuna, o Alto da Compadecida. Tenho esse aqui do Jorge Amado também. Que é A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Esse livro tem... 100 páginas. E as letras são grandes. Eu acho que eu vou separar esse aqui. Esse é que eu comprei num sebo. José de Elencar. Cinco minutos tem... Setenta páginas. Então, vou separar. Aqui vem dois, tá? Aqui vem cinco minutos e a viúvinha. Eu vou ler só cinco minutos. Aqui eu tenho um livro do Júlio Verne. Fininho, olha aqui. O nome é O Raio Verde. E ele tem... Cento e vinte e duas páginas, olha. Deixa eu separar esse aqui também. Vai ser ou do Júlio Verne ou o Gênesis. Um dos dois. Então, até agora nós temos certo aqui. Um, dois, três, quatro. Esse aqui ainda vou decidir. Esse ainda tô na dúvida. Tô com vontade de ler um do Balzac. Os segredos da Princesa Card e ganhar mensagem. Esse é a mensagem. Eu acho que é bem curtinho mesmo. Na verdade, todos os dois juntos têm... Noventa e cinco páginas. Não sei se eu leio logo esse. Separar esse aqui do Balzac logo. Ó, vamos ver o próximo. Agnes de Grey tem... 280. Não. Esse não. Tem livros aqui também. Não sei se eu pego pra ler esse daqui. E esse daqui. E... Deixa eu ver quantas páginas tem. A Revolução dos Bichos. 150. Não, na verdade... Nem o livro tem 150. Tem 120. É. Eu acho que chegou ao lado desse livro aqui. Então, vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui eu tenho sete livros. E esses dois aqui eu vou deixar de backup. Caso algum desses não flua, eu vou partir pra algum desses dois aqui. Eu acho que o do Júlio Verne vai ser a primeira opção. E a segunda vai ser Gênesis. Então, é isso, gente. Essas aqui vão ser as minhas leituras da Semana da Leitura Mágica. Bom, gente. Então, como vocês puderam ver, foram esses aqui. Os livros que eu escolhi. Vocês vão ver que tem mais, né? Do que sete. Porque eu escolhi dois aqui de backup. Que se por acaso alguma dessas leituras não fluir, aí nós vamos optar por essas. Ou então, se alguma fluir muito e a gente ficar com o dia livre. Por que não pegar mais um livro, né? Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser essa semana, então. Então, é isso, gente. Torçam por mim. E me acompanhem. Eu vou fazer um vlogão dessa semana toda. Quem quiser me acompanhar, pode me acompanhar. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. E a gente se vê, então, no próximo vídeo.